Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um dos melhores filmes do MCU e sem dúvidas um dos melhores filmes do cara de teia. E esse vídeo aqui eu vou tentar explicar pra vocês tudo o que aconteceu no filme, o final e as cenas pós-créditos. Tem spoilers meu amigo, então se você ainda não assistiu o filme, assista primeiro e depois volte aqui. Se você já assistiu, segue aí. Ah, e se você quiser saber quem é o Homem-Aranha original desse filme, que faz parte, representação dos quadrinhos, vou deixar um vídeo aqui no card, dá um confero porque tá bem legal esse vídeo também, tem uma resposta aí. Quem é o original? Quem é o verdadeiro Homem-Aranha? Assiste esse vídeo aí. Então vamos lá, falar de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Creio que a primeira coisa que eu devo parabenizar é realmente por conseguirem manter o mistério da aparição de Andrew e Tobey no filme. Até o fim, isto foi uma incógnita e fonte de milhares de memes para os fãs. A equipe de produção está realmente de parabéns por conseguir um feito desses em uma época em que vazamentos são bastante comuns. Já o nosso filme começa com o Peter Parker, ou o nosso Homem-Aranha, que está tentando viver uma vida comum, mas acha extremamente difícil ser um adolescente normal, agora que a sua dupla identidade acabou sendo divulgada publicamente. E ele é procurado por assassinato e deve se defender contra todas as acusações que graças ao vídeo muito bem editado, de mistério, são bastante contundentes contra ele. A vida de Peter Parker, para simplificar, virou de cabeça para baixo. E a única maneira que ele acha que vai consertar toda essa bagunça e tornar as coisas normais novamente, é utilizando magia. E para fazer isso, o Homem-Aranha vai direto para o Doutor Estranho, que o ajuda tentando um feitiço que apagará a identidade de Peter das mentes de todo mundo. Naturalmente as coisas não saem de acordo com o planejado, e o feitiço acaba abrindo as portas para o misterioso multiverso, que vê os inimigos do Homem-Aranha e de outros universos se juntando no seu mundo. Doutor Octopus, Electro, Lagarto, Homem-Areia e o Elfo Verde aparecendo para lutar contra ele. Uma das coisas que mais achei brilhante nesse filme foi consolidar Peter como o Homem-Aranha que todos queriam. É comum ver, sendo a maior reclamação dentro da fandom, o Peter de Tom sendo criticado por sempre precisar de um mentor, e fazer as coisas mais absurdas por seus impulsos que lhe faltam experiência nas escolhas. Antes de ir sem volta para casa, todos, de Tony Stark a Rappi, tratavam Peter se ele precisasse de cuidados, mentores. Mesmo no caso de mistério, manipular Peter e mirar nele como se ele fosse menos inteligente, era o nome do jogo, e nesse filme não é diferente. Ao tentar manter as memórias de algumas pessoas, ele atrapalha o mago, e nesse ponto o mentor que acaba gerando uma magia que colapsa o multiverso. O que faz parecer cafona o roteiro, quando você tem alguém como o ex-mago supremo, ex-ja que o Wong assumiu esse cargo, sendo interrompido por um jovem estridente. Mas tudo isso meio que acaba por ser explicado com uma virada de chave a 360 graus, que na minha humilde opinião fez esse ser o melhor filme do Homem-Aranha. Peter faz as coisas erradas por ser jovem, por lhe faltar realmente uma chama para assumir o manto do Peter Parker que todos esperam que ele seja. E como isso acontece com a morte da sua tia May, proferindo a épica frase de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É simplesmente incrível, pois o que faltava a Peter de Tom, depois de todos esses filmes, era justamente a dor da perda para gerar o seu amadurecimento. E é isso que acaba acontecendo. Ainda mais quando o vemos liderando e coordenando o ataque contra os vilões. E esse amadurecimento e perda faz qualquer fã ter um gostinho de querer uma nova trilogia de Tom como o Peter, somente para vermos toda a evolução de caráter do jovem herói. Então temos um Peter com um senso mais profundo de responsabilidade por todas as suas ações que é capaz de tomar decisões. Isso acaba tirando ele das sombras de sempre precisar de um mentor e o coloca no seu próprio holofote. Ele é menos reacionário e um participante muito mais ativo agora da sua própria jornada. O MCU está finalmente levando o Homem-Aranha mais a sério e é uma lufada de ar fresco assistir enquanto ele tenta realmente resolver os problemas e limpar a bagunça que ele mesmo cria. Há uma sequência, há exemplo em que Peter descobre como sair de uma situação contra o Mago Supremo usando geometria. Isso é um lembrete de como ele ainda é inteligente sem ter que depender de gadgets, da tecnologia que lhe foi dada em todos os filmes anteriores. Graças a Peter finalmente resolvendo o problema com suas próprias mãos sem volta para casa, é capaz de voar muito mais alto do que qualquer uma das entradas anteriores do Homem-Aranha dentro do MCU. O filme pondera que tipo de herói o Homem-Aranha é e quem ele aspira a ser. Ele é alguém que assume a responsabilidade por suas próprias escolhas? Ele ajuda as pessoas que precisam ou as deixa para trás? Essas questões influenciam fortemente todo o seu enredo adicionando gravidade à sua jornada como um herói que está tentando abrir um caminho para si mesmo. E a entrada de Andrew Garfield e Tobey Maguire dispensa apresentações. É impossível não se emocionar ou vibrar quando isso ocorre no filme. Creio que a minha única crítica e que poderia ter tornado talvez o filme melhor é o Peter de Tom pegando o seu próprio vilão ao invés de ter apenas lutas contra os vilões do passado por melhor que seja vê-los de volta. Mas tenho que ser sincero, talvez não havia espaço para adicionar um vilão inédito e único sem apressar as coisas. Então creio que tornar o sexteto sinistro um quinteto foi a melhor escolha. Talvez o que torne o filme tão divertido e envolvente seja realmente o equilíbrio. O tom alegre dá lugar a momentos mais emocionalmente pesados mas sempre voltando para o seu lugar de bilho. Particularmente a minha cena favorita foi a de Peter com o Andrew salvando o MJ como uma espécie de redenção por não ter conseguido fazer isso com sua Gwen Stacy. É simplesmente genial essa cena. Então obviamente sem volta para casa será muito mais divertido para aqueles que já viram todos os filmes anteriores do Homem-Aranha da trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi com Tobey até os atuais. Se você os assistiu vai ficar muito mais satisfeito não só pelo reaparecimento de seus vilões icônicos mas porque as batidas emocionais e a profundidade ligada a esses filmes derivam em parte das histórias de fundo dos antagonistas e dos nossos heróis. Dentre os filmes da MCU sem dúvidas esse se torna um dos melhores pelas boas escolhas de roteiro e um fim literal fazendo jus ao seu nome sem volta para casa. Um Peter Parker começando onde sempre deveria estar sozinho e passando por suas próprias dificuldades sem o mentor e na busca de conquistar seu amor e seu melhor amigo novamente. Com isso em mente surge também a dúvida teremos uma continuação? Tom na pele de Peter Parker? Bom Tom Holland permaneceu meio que tímido quando foi questionado se ele retornará como Homem-Aranha ou não mas a produtora Amy Pascal meio que acabou vazando que eles já se preparavam aí para novos filmes tentou consertar depois dizendo que talvez mas fica mais um sim do que um não que teremos uma continuação. O Homem-Aranha realmente é um herói local e bem discreto agora e poderia simplesmente circular por toda Nova York salvando o dia. O Homem-Aranha de Tom está basicamente na mesma situação que o Homem-Aranha de Tobey estava durante o primeiro filme do Homem-Aranha de todos e assisti-lo derrotar criminosos e tentar reconquistar MJ seria um filme da Marvel bem divertido e de baixo risco mas por que não fisgar aqui um easter egg de elétrico pensando que Andrew Garfield fosse o Homem-Aranha negro? Uma dica para Miles Morales e a possibilidade quem sabe do Homem-Aranha de Tom treinar alguém novo com o próprio Miles Morales pois já vimos o tio de Morales interpretado por Donald Glover em De Volta para Casa um novo filme do Homem-Aranha com Parker dessa vez assumindo o papel de mentor poderia enviar o legado do Homem-Aranha por um novo caminho. Bom, aconteça o que acontecer se Tom retornar ele tem que ter um novo vilão para enfrentar e a dica foi deixada na cena pós crédito onde podemos ver Venom de Tom Hardy aparecer e nessa cena o jornalista e seu amigo alienígena aprendem mais sobre o Homem de Ferro Hulk, o Homem-Aranha e claro Thanos e seu estalar de dedos com o barman que estava ali com ele e o Eddie decide rastrear o Spider até Nova York mas Venom nota que eles estão bêbados demais e decidem ir nadar nos mas antes que eles possam nadar pelados eles são teletransportados para longe provavelmente enviados para o seu universo como resultado do mesmo feitiço que o Doutor Estranho usou para enviar todos os outros Homem-Aranhas e os seus vilões para os seus próprios universos obviamente que eles não pagaram a conta antes de serem transportados que é bastante rude e também deixaram para trás um fragmento do simbionte o que é extremamente rude também mas o que essa cena significa? sabemos que Eddie e Venom foram transportados para o universo da MCU o que já sabemos que tinha acontecido por conta da cena pós-crédito de Venom 2 e aqui vem a sacada o feitiço de Strand trouxe todos do multiverso que sabiam sobre o Homem-Aranha e Peter Parker então por que Venom foi transportado para o MCU quando ele não sabia de Peter Parker ou do Homem-Aranha no seu universo? e a resposta está na cena do pós-crédito de Venom 2 também nela Venom quer mostrar a Eddie 80 bilhões de anos de conhecimento da colmeia de simbiontes através dos universos e quando ele vai dar uma amostra desse conhecimento uma luz amarela começa a piscar e segundos depois os dois se encontram em um quarto de hotel totalmente diferente do que conheciam eles foram pegos no meio da magia de Strand que os trouxe para a terra de Tom Holland Eddie questiona se era culpa dele e o Venom declara que não foi e a sua atenção acaba sendo atraída para a televisão onde ele vê J. Jonah Jameson falando no seu programa o Daily Bugly relatando sobre Peter Parker de Tom Holland agora sendo o vigilante mascarado Homem-Aranha e silenciosamente e bem rápido isso acaba chamando a atenção de Venom ele se move até a tela e conhece o Homem-Aranha como esse cara e em seguida lambe a tela mostrando o rosto de Parker Eddie não sabia de Parker mas Venom sim e como isso o simbionte conhece o Homem-Aranha mas não o Homem-Aranha especificamente de Tom Holland e sim de algum lugar do multiverso a dica disso está na frase de Venom 80 bilhões de anos de conhecimento da colmeia através dos universos esse Venom tem conhecimento da existência do Homem-Aranha através de algum outro simbionte no multiverso pois eles possuem uma espécie de memória coletiva com a colmeia simbionte um exemplo de qual simbionte Venom pode ser que possua tal informação é o Venom de Homem-Aranha 3 com Tobey Maguire o ator Toffer Gracie que interpretou o Eddie brincou recentemente sobre ele estar no filme de Homem-Aranha sem volta pra casa e essa conexão com a mente coletiva simbionte pode ser a maneira da Sony de conectar o papel de Gracie sem ter que trazer a volta dessa versão altamente desprezada do personagem fora isso o pedaço do simbionte que ficou pra trás no universo da MCU na terra de Tom seguirá com a ideia de Eddie e vai rastrear o Homem-Aranha o que pode resultar na ligação de Peter com o simbionte em seu icônico traje preto e claro posteriormente Eddie e Venom trazidos para o MCU de forma definitiva a gota de gosma simbiótica deixada no balcão é importante porque abre o caminho para Venom existir no MCU separado do de Tom Hardy e seus filmes de Venom que são produzidos pela Sony e não fazem parte diretamente da série de filmes da Marvel e é isso meus amigos espero que vocês tenham entendido o que aconteceu no final e claro nas cenas pós-crédito se você gostou desse vídeo deixa o like e compartilha com seus amigos até a próxima valeu por assistindo fui e aí e aí e aí e aí Amém.